Já passou da meia-noite E o seu perfume ainda está aqui Solidão na madrugada Passam dias, passa o tempo e eu aqui Já te dei mil motivos pra não me esquecer Só que você foi embora Me deixando tão longe de mim Sentir por sentir Viver por viver pra quê? Se é sempre assim Vou cuidar de mim Mais uma vez Querer por querer Amar por amar não dá Não vou me deixar Eu vou me cuidar Eu quero me achar E aí Você sabe o que é melhor Mesmo assim Você vai ver Sentir por sentir Viver por viver pra quê? Se é sempre assim Vou cuidar de mim Vou cuidar de mim Mais uma vez Querer por querer Querer por querer E aí E aí E aí E aí Eu vou cuidar de mim